Olá pessoal, que Deus abençoe a todos mais uma vez, um feliz e abençoado outubro, mês de outubro, estamos caminhando aí para a reta final e Deus tem nos prometido coroar o nosso ano com grandes bênçãos, com grande prosperidade, fartura, abundância, por isso, olha o que diz Zacarias, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Ou, porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos, querido, não despreze os pequenos começos, não despreze. Sabe o que Deus fala? Que alguém vai começar algo novo, um projeto novo, grande, glorioso, só que ele começa pequeno. Você já ouviu aquela frase assim, sonhe grande, mas comece pequeno. Tudo que hoje é muito grande, um dia começou pequeno. Então, não despreze. Eu não despreze aquilo que Deus colocar na sua vida, inicie de cabeça erguida. Honrando a Deus, honrando o que Deus está colocando diante de você. Não despreze o pequeno e modesto início, apenas honre. Sabe por quê? Porque este projeto, este trabalho, vai se tornar o mais expressivo, grandioso. Ele tem poder para isso. Para se tornar o mais expressivo e grandioso da sua vida. Coisas estrondosas desse pequeno começo vão acontecer. Acredite nisso. Quando Deus nos abençoa, nos unge com um projeto, é para uma glória maior. Às vezes ele começa pequeno, mas ele vai nos levar para uma glória muito maior. Começará pequeno, mas se você o honrar, isso vai depender do valor que você der a ele. A gratidão, as ações de graças, você pode ter certeza que vai crescer muito e você viverá grandes ou as maiores realizações da sua vida. Comece já com esse espírito. Eu não vou desprezar os pequenos começos. Eu não vou achar insignificante o que é pequeno. Porque o que é pequeno vai se transformar numa glória na sua vida. Já entre em outubro com esse espírito que Deus fala com você. Se Deus traz essa mensagem para nós hoje, é porque ele quer realizar coisas gloriosas. Ele vai coroar o nosso ano com grandes colheitas. Acredite nisso. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe todas as pessoas que oram comigo nesse momento. Honra, Senhor. Aquilo que começa pequeno na vida dela, Aquilo que o Senhor coloca diante dela E pode parecer pequeno hoje Vai se tornar algo muito grande amanhã Para a honra e a glória do teu santo nome Abençoe a todos. É um dia lindo. Abençoe, Senhor, o nosso final de semana. Abençoe a Santa Ceia amanhã. Que seja um estrondo ao que eu peço. E desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Eu creio, recebo e tomo posse. Não se esqueça que amanhã A maior reunião da igreja Santa Ceia do Senhor Nosso jejum da manutenção dos projetos de conquistas Não perca por nada. A Santa Ceia é imperdível. Forte abraço e até a próxima. Música